Qual o melhor banco para você financiar a sua construção? E aí, você que está querendo construir sua casa, ou até mesmo já começou a construir a sua casa, comprou o terreno, ou ainda está pensando em comprar o seu terreno, qual seria o melhor banco para você conseguir financiar, para que você pudesse pagar ali tranquilamente e substituir, na verdade, aquele aluguel que a gente tem que pagar todo mês para estar morando em um local, pela prestação do seu financiamento. Porém, agora, adquirindo seu imóvel próprio, adquirindo seu bem. Pessoal, vamos falar aqui sobre as duas únicas possibilidades que existem. É importante você já entender logo de cara, só existem duas possibilidades de você financiar a sua construção no Brasil. A primeira se chama Caixa Econômica Federal e a segunda se chama MCF Bank. Nesse vídeo, eu quero explicar para você a diferença de uma e de outra e já te antecipo que ambas as possibilidades podem ser feitas dentro do Minha Casa Financiada, esse que é o maior portal, um hub de soluções para aqueles que desejam empreender, construir e vender dentro do mercado imobiliário. Então, me acompanha. Vamos aqui para o nosso vídeo. Eu tenho aqui uma planilha, um paralelo que eu vou estar trazendo para vocês, mas de antemão eu quero ir escrevendo para a gente poder ir fixando. A Caixa, pessoal, ela é muito boa. A Caixa vai ter as melhores taxas do mercado, claro, mas ela também vai estar trazendo e abraçando os melhores clientes. Então, na Caixa a gente vai ter exclusivamente pessoas com renda 100% formal, seja IRPF, contra-cheque ou pro-labore. E na Caixa o seu nome tem que estar 100% limpo. Você atendeu essas duas expectativas, você atendeu esses dois campos, tem renda 100% formal, nome 100% limpo, Você pode estar solicitando junto à Caixa o processo de aquisição e construção, onde você compra o terreno e constrói naquele terreno ou construção em terreno próprio, para quem já tem um terreno quitado e deseja financiar apenas a construção dentro do seu terreno que está quitado. Então, a gente tem essas duas possibilidades dentro da Caixa Econômica. Diego, por exemplo, eu já fiz uma vez uma negociação de dívidas, eu consigo pegar crédito com a Caixa? Não. Então, se você algum dia já negociou uma dívida com o banco, estava lá com o cartão de crédito em aberto, ele trouxe para você a possibilidade de quitar, pagar à vista com desconto, você vai ficar ali na restrição interna do banco, ele não vai te trazer crédito. Ou se você está com o nome ali com algum tipo de restrição, mesmo que você tenha um score muito bom, você também não vai conseguir crédito. A Caixa acaba tendo um crivo, uma vara bem alta, para ter uma carteira bem saudável, até porque a Caixa é o pulmão econômico do Brasil. Mas também eu não quero que você fique triste. Se você, por acaso, não conseguiu pegar o seu crédito na Caixa, ou não conseguiu pegar o quanto você gostaria, até porque, por exemplo, você ganha, sei lá, 30 mil reais, 10 mil de renda formal, mais 20 mil de renda informal. Na Caixa, ele só vai te trazer o crédito para aqueles 10 mil de renda formal que você tem. Você vai conseguir pegar por volta de 300 mil. Mas, se você somar sua renda formal e informal, você conseguiria pegar ali por volta de 900 mil, 1 milhão. Então, Diego, o que é que eu posso fazer, né? Se eu não conseguir o crédito que eu gostaria, ou se eu nem fui aprovado, ou se, tipo, eu não quero fazer com a Caixa por algum motivo. Eu vou falar aqui para você agora do MCF Bank. Mas um outro ponto que eu acho importante falar aqui também da Caixa é, se você tem, através da Caixa, um terreno que está alienado. O que é que acontece? Tem muita gente que começou a comprar um terreno, pode ser que você esteja nesse caso aí, está pagando o terreno loteador, ou está pagando o terreno à própria Caixa, ou ao Bradesco, ou a algum consórcio, e o seu terreno está alienado fiduciariamente. Nesse caso, a Caixa não permite que você construa nele, nem muito menos quite essa dívida e traga o dinheiro para você construir. Não tem como. O MCF Bank também resolve isso tudo para você. Então, você já viu que não existe questão de ser melhor ou pior. Na verdade, vai ter o melhor para você. Então, cada pessoa vai estar se adequando para uma situação. Se você é funcionário público, ou seu cliente, funcionário público, servidor federal, ele tem uma renda 100% formal, Caixa. Mas se aquele seu cliente, ele é empreendedor, tem renda formal, tem renda informal, é autônomo, MCF Bank. Beleza? Então, através do MCF Bank, você vai ter o quê? Renda formal mais informal. Você pode pegar renda PF mais renda PJ. Você tem um nome que precisa só ter um score acima de 250. Você vai poder fazer a compra do terreno, aquisição, mais construção, ou construção em terreno próprio. Tem uma coisa também muito legal, que é o crédito com garantia de imóvel, crédito com garantia imobiliária. Que aí, isso é o quê, né, Diego? Vamos supor que você já tenha um imóvel, uma casa, um apartamento, imóvel comercial, e você quer botar ele em garantia. Você consegue levantar até 60% do seu valor. Vamos lá, dar um exemplo prático. Você tem uma casa de 600 mil. Você pode levantar ali até 300, 300 e poucos mil, para você fazer o que você quiser, sem destinação específica. Até porque, se você parou a pensar, esse crédito aqui, compra de terreno em construção, construção em terreno próprio, ele te obriga a fazer o quê, pessoal? Ele te obriga a construir. Ele não te dá a possibilidade de fazer o que você quiser. Beleza? O crédito com garantia, você levanta ele, pode usar como capital de giro, pode usar o que você bem entender. Então, crédito com garantia imobiliária. E no MCF Bank, você também resolve a questão de Ah, Diego, eu tenho um débito junto à caixa. Não tem problema. Ah, Diego, eu tenho um terreno alienado. Não tem problema. Ah, Diego, eu preciso quitar o meu consórcio. Não tem problema. Então, acaba trazendo mais possibilidades. Qual é a minha dica para você que empreende na construção civil? Você precisa ter ambas as soluções financeiras para o seu cliente, na verdade. E tudo isso você encontra em um único lugar. Se chama Minha Casa Financiada. Aqui no MCF, você consegue fazer todas as suas operações de crédito. Então, vê que bacana aqui, dentro do Harvey. Seja uma operação de compra de terreno em construção, aquisição em construção, seja a construção em terreno próprio, seja imóvel novo, seja imóvel usado, seja crédito com garantia, seja reforma facilitada, seja crédito para condomínio. Você abre ali a sua ordem de serviço. Você contrata digitalmente. Você registra os contratos digitalmente. O dinheiro chega na sua conta digitalmente também. Na verdade, você consegue fazer as operações de crédito. Sejam suas, sejam dos seus clientes. Então, se você está por aqui, por exemplo, e quer saber qual o melhor banco. O melhor banco depende do cliente, na verdade. Na verdade, a pergunta que você tem que se fazer é qual o melhor funding, qual o melhor crédito para o meu cliente. Você vai estar olhando esse cenário. Junto à Minha Casa Financiada, você consegue fazer essa operação completa sem precisar ir em banco, sem precisar ir em lugar nenhum. Fazer tudo de maneira 100% digital. Resolver a vida do seu cliente. Ganhar com a construção. Ganhar com a compra. De materiais. Ganhar com o crédito contratado. Enfim. Mas se você, por acaso, está chegando aqui agora e quer se familiarizar um pouco mais com esse mundo da construção financiada, também tem um treinamento para você bem bacana. R$47,00 apenas. Para você poder montar seus primeiros estudos de viabilidade. entender como é que você vai estar fazendo esse financiamento de construção. Como é que você vai estar montando essa planilha. Como é que funciona lá para você comprar o terreno, construir a casa. Quanto é a sua margem de lucro. Não é verdade? Ah, mas Diego, eu só uso a minha renda. Exato. Ah, mas e as taxas cartorárias? A gente consegue também botar dentro da operação. Então, tem muita coisa bacana. Inclusive, eu vou até trazer para você aqui agora os diferenciais de um e do outro. Então, para você ter uma ideia, o MCF Bank e a Caixa, ambos fazem casa em rua, loteamento ou condomínio. No MCF Bank, terreno mais construção, valor de obra R$500,00 é o mínimo. Na Caixa não vai ter esse mínimo, porque vai pegar até o casamento de amarelo. A gente faz IK, interveniente quitante, da loteadora, banco, consórcio. A gente dá 30% do valor do lote para começar a obra. A gente faz o processo 100% online. Você pode compor rendas sem limite. Para quem quer construir para vender ou moradia, você pode juntar com outras pessoas, caso a sua renda não tenha sido suficiente. Você pode vender depois esse imóvel pronto, para uma outra pessoa, de um outro banco, que queira comprar aquela casa e você ter o seu lucro. Custas cartorárias também estão inclusas. Então, tudo que tem atrelado a registro e alienação fiduciária, que na Caixa tem que desembolsar no MCF Bank, não precisa. Renda formal e informal, score a partir de 250. Também tem uma outra coisa que eu lembrei aqui, que é o crédito rotativo. Crédito rotativo para decoração. Então, tipo assim, se você termina lá a casa, a construção, você ainda pode pedir um crédito para decorar, mobiliar, melhorar aquela sua obra. Então, isso é uma outra coisa bacana, que na Caixa, por exemplo, não tem como você estar pegando. Então, produto Caixa, vamos falar aqui agora um pouquinho sobre ele. Produto Caixa, ele pode qualquer valor. Lua, loteamento, condomínio. Não tem o interveniente quitante. Traz 20% para começar. O processo, se você não for parceiro do mercado financiado, é físico, tem que ir em alguma agência aí. Composição de renda, sem limite, mas depende. O gerente, às vezes, atrapalha, às vezes, não quer. Outros proponentes no crédito. E também fica mais trabalhoso para muita gente assinar algo, que é físico, não é digital. Se você não é parceiro da MCF, você pode vender com imóvel pronto. As custas cartorárias são por fora, você tem que desembolsar o registro lá no cartório. Renda formal, exclusivamente, nome 100% limpo. E é isso, eu vou ter, tenha discernimento. Uma dica aí para você, né? Saiba qual vai ser o melhor para contratar. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, também deixa seu comentário aqui. Qual desses diferenciais do MCF Bank mais te animou? Um forte abraço. Tamo junto. Vamos construir o Brasil. E aí Tchau.